Eu não ligo Isso é comum por aí Mas eu tô falando contigo Meu bem, você vai me ouvir Quando a minha voz bater O rádio e você ouvi mais saber Não foi sem querer Essa eu fiz pra mexer comigo e você Mas isso é pra quem não acredita Na força do coração Mas falo direto contigo Nossa canção E você vive fugindo Eu não ligo Isso é comum por aí Mas eu tô falando contigo Meu bem, você vai me ouvir Quando a minha voz bater O rádio e você ouvi mais saber Não foi sem querer Essa eu fiz pra mexer comigo e você Mas você vive fingindo Eu não ligo Isso é comum por aí Mas eu tô falando contigo Meu bem, você vai me ouvir Quando a minha voz bater O rádio e você ouvi mais saber Não foi sem querer Eu fiz pra mexer comigo e você Quando a minha voz bater Eu fiz pra mexer comigo e você Eu fiz pra mexer comigo e você